Música 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 Salve, salve, grupo, chachado, na pisada do campeão, de poço redondo, sertão sertifano. Oh, senhora dona, senhora dona dos meus pares de Davi. Oh, senhora dona, senhora dona dos meus pares de Davi. Se tudo passa como eu te falo em um dia, tu passarias, eu passaria. Se segue tempo no mundo do seu caminho, tu passarias, eu passaria. Oh, senhora dona, senhora dona dos meus pares de Davi. Oh, senhora dona dos meus pares de Davi. Oh, senhora dona dos meus pares de Davi. Oh, senhora dona os meus pares de Davi. Oh, senhora dona da dos meus pares de Davi. Quando vira um monstro, entorca o ar de banheiro Enquanto a onda é o mundo, e o barco está aqui cheio A volta agora se escapou, agora por dois, eu vou com dois Depois eu me sinto sério O barco desporta, onde a boca manda um para, e o homem quer da funga Mas a maré, a maré, a maré, a ancora, o coração E o cara, a maré, a maré, a ancora, o coração E o cara, a maré, a maré, a maré, a maré, a maré, a maré E o cara, a maré, a maré, a maré, a maré E o cara, a maré, a maré, a maré, a maré Senhora, toda a turma, os meus pares e da rua Senhora, toda a turma, os meus pares e da rua Baixei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL